Aí rapazada, cruze com o difusor, dá uma acelerada aí né, põe no neutro aí Fecha Fecha lá de novo Abre Aí sim, hein Esse aí é edição High Country, né Valeu, tudo é bom Olha aí, sai dando uma puxada ali pra nós ver Acertado Capanel Produções, mais um manipulado